Cabo Tiago Joaquim, 12º Batalhão de Bombeiros Militar O Corpo de Bombeiros tem intensificado o monitoramento do Rio Paranaíba e do Córrego do Monjouro em Patos de Minas. Desde o final do ano 2021, quando as chuvas se intensificaram na região, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Patos de Minas, tem realizado o monitoramento do nível das águas do Rio Paranaíba e do Córrego do Monjouro, que percorrem a área urbana. A ação conta com vistorias aos locais de risco nos vários pontos da cidade e também na zona rural, além de monitoramento com o uso de drone, de forma a verificar o comportamento da área de inundação, além de aferição do nível em que as águas se encontram. Todas as informações são cruzadas e repassadas ao Executivo Municipal, que através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, realizam o planejamento de apoio às famílias em situação de risco. Depois de uma curta estiagem, na segunda quinzena de janeiro, as águas voltaram a subir consideravelmente neste mês de fevereiro, tendo o Rio Paranaíba apresentado nesta terça-feira a medida de 9,4 metros acima do nível normal. A aferição constatou que as águas subiram 60 centímetros durante as últimas 24 horas. Diante deste cenário e da enchente ocorrida recentemente, as famílias residentes nas áreas atingidas estão sendo orientadas quanto à necessidade de saírem de suas residências, de forma a prevenir novas perdas materiais e risco à integridade física. As previsões climatológicas preveem volume considerável de chuvas para os próximos dias, o que consequentemente elevará o nível das águas novamente na cidade. O Corpo de Bombeiros continua o trabalho de monitoramento, além de estar disponível 24 horas por dia para ações de resgate e salvamento de eventuais vítimas.